Oi, eu me chamo Brigitte Crispi, sou artista, moro no Brasil, no Rio de Janeiro. Esse ano eu decidi iniciar um projeto de crianças que calçam sandálias maiores que seus pais. O intuito desse projeto é que eu pudesse falar e expressar sobre responsabilidades que crianças assumem, não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar. Então eu fiz a primeira pintura que retrata a fome. Foi através dessa pintura que eu e o Endanger Roots fizemos uma parceria. Os sonhos podem se tornar realidade. Bem, esse foi o projeto que a gente criou junto. Ficou bem bacana. Que ela consistia em ele fazer um projeto com o quadro. Ele faria uma doação pra que eu pudesse estar arrecadando materiais artísticos para as crianças de uma ONG que tem aqui no Brasil, que se chama Projeto Gramaxinho. E esse projeto, ele acolhe mais de 300 crianças carentes. Essas crianças, elas são muito vulneráveis a diversas situações extremas de pobreza. E o projeto Gramaxinho, ele recebe alimentação e vários outros tipos de doação também. Mas infelizmente, materiais artísticos é o que menos se recebe. Então a gente decidiu pegar essa doação e reverter em materiais de artes pra que eu pudesse estar dando aula juntamente com outras pessoas que tenham interesse também. E que a gente pudesse estar montando oficinas de projetos artísticos com essas crianças. E esse daqui é o Projeto Gramaxinho. Que é onde a gente fez a doação dos materiais artísticos. Esse foi o dia que a gente entregou os materiais e as crianças fizeram aula com a regila e de pintura também. E infelizmente, não é só a fome que essas crianças estão expostas. Não é só de comida que elas precisam. Precisam de educação. De um espaço que precisa ser mantido. Que é o Projeto Gramaxinho. Que visa ensinar tudo que as crianças aprendem na escola e muito mais. Elas aprendem arte de uma forma muito ampla. Elas aprendem a meditar e a fazer yoga. Que é uma coisa muito preciosa e muito bonita. Então esse projeto, ele precisa ser mantido. E cada ajuda é muito bem-vinda. Então eu espero, do fundo do meu coração, que mais pessoas possam estar nos ajudando nessa parte. Que é de manter esses materiais artísticos. Para que os pequenos possam sempre ter essa oportunidade. De estar podendo fazer coisas novas. Porque foi um momento incrível. As crianças ficaram muito felizes. Elas viram todos aqueles materiais. E ficaram... Ai meu Deus, a gente vai fazer tudo hoje. Elas queriam fazer tudo no mesmo tempo. Porque tinha muito material. Então... Vão ser mantentes que vão servir por um bom tempo. Para fazer bastantes oficinas. Então eu estou muito feliz. E eu agradeço de coração por essa doação. E... Se você sentir no seu coração... De continuar ajudando esse projeto... Eu vou ser muito grata por tudo isso. Então... Eu vou ser muito grata por tudo isso.